e aí pessoal beleza então aqui ó mostrar pra vocês que deu certo né pegar o pet mini bird e aqui ó vem aqui aí vem amigos eu desloguei fiquei ao jantê e demorei um tempinho pra voltar mas agora lá amigos convidados 5 você pega o prêmio de 3 e o prêmio de 5 que é o mini bird vão parar na bolsa você abre o mini bird aí foi pra mim agora foi lá para os meus pets esse aqui dá uma coisa masmorra do sonho dá um refresh recarga do suprimento você pode fazer masmorra do sonho mais uma vez tá ligado e olha o mini bird aqui gente e aí ele é o lindão aí ó só que ele dá armadura ele seu bichinho se transforma em montar ele tá vendo então é assim que ganha o mini bird leva 16 ele e então é isso aí gente espero que tenha entendido o vídeo ficou grande sim mas bem explicado então valeu falou fui e aí